Vem pro desmatelo Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro importado nos pés as espora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro O planta já me imita e quer ser vaqueiro também Farra do vaqueiro, já sei qual não tem Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Isso é o pagode vaqueiro do genio batalha E não confunda Já tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro importado nos pés as espora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro O planta já me imita e quer ser vaqueiro também Farra do vaqueiro, já sei qual não tem Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pro desmatelo, vem pro desmatelo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Isso é o vaqueiro genio batalha Chega pra cá pro balão do vaqueiro